Se eu fiz pra tu descer, então fica a vontade Sacanagem com prazer, pra ficar suave Vem menina nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena, que cê vai gostar Ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou Pedro Sampaio, vai! Se eu fiz pra tu descer E aí galera, essa daí foi a minha coreografia da música Fica à Vontade, valeu, do Pedro Sampaio Música estourada, é isso daí, compartilha, se inscreve no canal também, valeu E dê seu like que toda semana eu vou estar postando vídeo pra vocês E semana que vem vai ter ó, vou falar não, semana que vem vai ter vídeo novo, tamo junto galera Música Música